Amanhã abrir a Palavra de Deus, o Salmo 1º, essa manhã nós vamos iniciar para este mês de junho, nos nossos cultos matutinos, uma série de mensagens intituladas O Cristão é Feliz. O Cristão é Feliz. Quando eu falo o Cristão é Feliz, porque pode parecer que esse conceito esteja um pouco desgastado nessa nossa era, e talvez as pessoas nem sabem as implicações do que ele quis dizer no seu primeiro momento, no surgimento da era da igreja primitiva. E a pessoa talvez pense que ser cristão é um simples fato de ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja, de uma instituição. Quando eu estou falando o Cristão é Feliz, eu estou pensando em alguém que experimentou o novo nascimento, alguém que nasceu de novo. Alguém que o Espírito Santo tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Então se, por alguma razão, você acha que o conceito está desgastado, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no cristão à luz da Bíblia, que tem características, que tem predicados. Eu estou pensando em alguém que o Evangelho alcançou, em alguém que o Evangelho transformou a mente. Em alguém que foi reconciliado com Deus, que era inimigo de Deus, que estava distante de Deus, que era filho da ira e que, entretanto, por Jesus Cristo, nosso Senhor, foi reconciliado com Deus. Eu estou pensando em alguém em que Deus declarou do seu tribunal justificado, em que Deus disse, está perdoado. Está perdoado por conta dos méritos do meu filho. Está justificado por conta da justiça do meu filho que foi depositada na sua conta. Você era devedor, você era réu, você estava fadado à condenação eterna. É nesse tipo de gente que nós estamos falando. Eu estou pensando em alguém que, por Jesus Cristo, foi feito filho de Deus, que é filho de Deus, que tem livre acesso à presença de Deus, que pode comparecer à presença de Deus com o coração feliz. Porque é feliz por estar em Cristo, por ter uma nova vida em Cristo, por ter uma identidade com Cristo. Então, é isso que eu estou falando, é nisso que nós queremos nos apegar nessa manhã. O cristão é feliz. Estou dizendo isso porque, pode ser que você esteja aqui nessa manhã, ou você está nos escutando, nesta hora, e você, talvez diga, pastor, parece que isso não condiz com a minha vida, porque eu tenho sido uma pessoa extremamente infeliz. Se você está se sentindo assim, isso pode ser decorrente de duas razões, pelo menos. Uma, porque talvez você não experimentou nada daquilo que eu falei aqui. Talvez você esteja aqui, você tem vindo aqui, mas você não passou ainda pelo novo nascimento. Talvez você é filho de crente, talvez você é neto de crente, talvez você sabe cantar os hinos que a igreja canta, os cânticos. Talvez você consegue até manusear as escrituras, sabe onde estão cada livro, ou os livros das escrituras. Mas talvez você não experimentou, e é por isso que você é infeliz, porque felicidade só tem aqueles que estão em Cristo. A segunda razão, pode ser porque talvez, embora você tendo passado por isso, você tem deixado de fazer o que um cristão tem que fazer. Não tem vivido como um cristão tem que viver. Porque se por um lado uma pessoa é alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, e transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, essa pessoa também passa a ter obrigações, deveres, nessa relação com o Senhor. E quando essas obrigações não são levadas em conta, você se torna infeliz. Porque é como se você estivesse virando as costas para Deus, e ignorando tudo aquilo que Deus diz, e tudo aquilo que Deus quer que você faça, e do modo como você deve viver. Mas, de fato, eu não tenho dúvida, a luz da Bíblia, é que um cristão é feliz. Um cristão é feliz. Vamos, então, a este salmo maravilhoso, da palavra de Deus, assentados como vocês estão, e vamos lê-lo. Nós vamos lê-lo por inteiro. Diz assim o texto, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche os teus olhos mais uma vez. Deus bendito, Deus bendito, fale com a noiva do Senhor Jesus aqui nessa manhã. Descortina os nossos olhos, para que tenhamos condição de contemplar as maravilhas da tua lei. Ó Senhor nosso Deus, está escrito que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura nessa manhã. Está escrito que o Senhor nos santifica pela verdade, e a tua palavra é a verdade. Santifica aqui nessa manhã. Está escrito que a tua palavra, Senhor, ela consola, ela exorta, ela adimoesta, e ela não volta vazia. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor nosso Deus. Então alimenta os famintos aqui nessa manhã. E que, ó Deus, a tua palavra possa, sobretudo, fazer com que o Cordeiro Santo do Senhor nosso Deus, exaltado à direita do Senhor, seja magnificado, seja adorado. Que o teu Espírito possa visitar o coração de cada um de nós aqui. E possa aplicar essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. O cristão é feliz. Nós vamos basear essa série de mensagens neste Salmo. Neste Salmo. Embora nessa manhã nós tenhamos lido o Salmo inteiro, nós vamos nos concentrar no versículo 1, neste verso, que diz, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a nossa primeira mensagem dessa série, O Cristão é Feliz, a primeira mensagem, o primeiro tema dessa mensagem, ele é feliz por causa daquilo que não faz. Ele é feliz por causa daquilo que não faz. Eu não sei se você sabe, mas existe o PIB da felicidade. Todo ano sai um relatório mostrando a estatística, quais os países ocuparam os primeiros lugares. Obviamente que essas informações são levantadas a partir do bem-estar das pessoas, da distribuição da renda, países que têm um índice de corrupção menor. Isso tudo é levado em conta. E eu tive curiosidade para ver como ficou o ano passado, em razão da pandemia. E, no ano passado, um dos fatores que levaram em conta a esses pesquisadores, esses especialistas, foi a eficácia dos líderes, dos líderes mundiais. E aí, além desses outros fatores que já mencionei e tantos outros que foram levados em conta, nesse tempo de pandemia foi levado o quão eficiente foram os líderes. Os líderes, os políticos, os governantes, e por aí vai. De como que eles agiram, e etc e tal. E, não é de estranhar, o primeiro lugar ficou ocupado pela Finlândia. Novamente, já tem algum tempo que a Finlândia vem ocupando esse ranking. O Brasil, que ocupava o 29º lugar, caiu para o 41º lugar. Caiu para o 41º lugar. Eu estou dizendo aqui o seguinte, o que é levado em conta são esses fatores, bem-estar, finanças e uma montoeira de coisa. Mas é curioso a gente olhar isso, como que é visto. E é interessante isso, porque, se o Brasil tem uma grande fatia de cristãos, embora eles não levam em conta isso, parece que é uma coisa que depõe. Porque, irmãos, o crente é feliz, o justo é feliz. Esse salmo começa falando que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, esse homem que tem prazer na lei de Deus, esse homem que medita na lei de Deus, dia e noite, esse homem que é como uma árvore plantada junto às correntes, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, este homem é feliz. e é muito estranho então a gente olhar para uma estatística como essa e talvez seja porque alguns ou uma grande fatia também que professa a fé em Cristo não tenha experimentado uma transformação genuína, verdadeira, de salvação, de conversão ou então não estão vivendo de acordo com as normas, com os princípios. Porque se eles não são levados em conta, não são levados em conta, então pode ser que isso seja um bloqueio do experimentar a felicidade. O problema não é na fonte, a fonte continua a mesma a jorrar, a fonte da felicidade é Deus. O elo que nos propicia essa felicidade é Cristo, o mediador. Então o problema não é da fonte, não é do mediador, o problema não é do espírito de vida que atua no coração da igreja. O problema talvez seja a nossa apatia, o não considerar o que Deus diz. então é importante que se diga isso. Existem pessoas felizes? Existem pessoas que realmente são felizes a despeito do momento, a despeito daquilo que elas estão enfrentando? Porque às vezes a gente começa a pensar também que para ser feliz você não tem que experimentar os altos e baixos da vida. feliz é aquele que não tem problema, aquele que não fica doente, que a família não fica doente, é uma pessoa que tem um status social diferenciado e não é, não é bem por aí. O feliz é uma pessoa que não tem suas falhas, que não tem suas fraquezas, não, não é isso também, não se trata disso, não se trata disso. e talvez lá no seu coração você com as suas inquietações e com as suas infelicidades você esteja perguntando bom pastor, se existem pessoas felizes, eu não faço parte desse grupo de pessoas felizes, mas eu quero saber como eu posso ser feliz, eu quero saber como eu posso ser feliz, porque um encontro com Cristo eu já tive e ele foi verdadeiro, eu sei muito bem quando foi que Cristo me alcançou, o que aconteceu, as mudanças que foram efetuadas, o caminho que eu estava andando e como que ele me transportou para um outro caminho, mas eu quero saber realmente nessa manhã como eu posso ser feliz, porque eu não estou sendo uma pessoa feliz, eu não estou feliz, eu não estou feliz. John MacArthur escrevendo sobre, expondo sobre as bem-aventuranças de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5, ele começa o seu livro que penso que só o que ele diz já no início já vale a pena comprar o livro, ele começa dizendo assim, o negócio de Jesus é a felicidade, o negócio de Jesus é a felicidade, então não faz sentido se uma pessoa está em Cristo e está infeliz, não faz sentido, mas talvez você tenha uma confusão na sua cabeça sobre felicidade, porque você experimenta de quando em quando algumas tristezas, alguns abatimentos, não é isso que determina se você é feliz, felicidade tem a ver com o estado de espírito, com quem você é, com a identidade que você tem em Cristo e talvez você elabore novamente uma sentença, uma proposição dizendo, eu sou cristão, eu sou cristão e parece que isso não se encaixa, parece que isso não faz sentido para mim, se eu sou cristão e se o cristão é feliz, por que eu não estou feliz? e é isso que a gente vai tentar mostrar nessa manhã, é isso que eu quero mostrar para você nessa manhã, mas eu quero aqui dizer para você que este salmo que nós vamos nos concentrar nele hoje, nos próximos domingos, exceto no terceiro domingo que nós vamos receber o pregador da palavra de Deus, este salmo ele está dividido em duas partes, a primeira parte versículo 1 e 3 ele se concentra nessa temática, o justo é feliz ele é feliz por conta daquilo que ele não faz ele é feliz por conta daquilo que ele faz e ele é feliz por conta daquilo que ele é e a segunda parte fala que mostrando esse contraste entre o justo e o ímpio mostrando que inevitavelmente o ímpio será punido que ele não experimentará as coisas que estão reservadas ao justo ao justo mas ainda é importante você pensar nessa questão porque muitos acham muitos acham são muitos mesmo não são poucas pessoas inclusive o PIB da felicidade ele trabalha um pouco em cima disso como eu já disse muitos acham que ser feliz tem a ver com ter dinheiro ter saúde segurança uma família estável poder prazeres e amigos eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes mas verdadeiramente eu não creio que isso é que determina a felicidade porque você sabe você sabe por talvez empiricamente por conhecer pessoas que tem dinheiro pessoas que tem saúde pessoas que tem uma boa casa pessoas que tem carro pessoas que tem um bom emprego pessoas que tem uma família bonita uma família aparentemente estável e entretanto você sabe que muitas pessoas não são felizes por conta dessas coisas você pode estar certo que no Lago Sul naquelas mansões tem muita gente feliz tem muita gente no Lago Sul que ganha mais do que você muito mais do que você que tem carro melhor do que o seu e tantas outras coisas e entretanto elas não são felizes elas são infelizes e se é assim qual é o segredo da felicidade do cristão? é Cristo Cristo é o segredo da felicidade do cristão eu digo a você que quando Cristo me achou eu me tornei um homem feliz e digo a você que depois que Cristo me achou eu já enfrentei muitas coisas difíceis e ainda enfrento mas eu sou feliz o meu coração é um coração que se regozija na presença de Deus o meu coração exulta na presença de Deus mas posso te dizer também que eu não sou um homem perfeito eu sou um pecador experimentando o processo da santificação para que eu seja conformado a imagem de Cristo mas eu sou uma pessoa feliz e não é por conta das coisas que tenho ou que não tenho eu sou feliz porque eu tenho Cristo Cristo mora em mim Cristo habita a minha vida Cristo mudou o meu coração Cristo despejou pela ação do Espírito Santo no meu coração uma viva esperança e essa viva esperança mudou o meu modo de ver a vida o meu modo de enxergar as situações e eu ando irmãos com a expectativa do céu eu sou um homem feliz e se você está em Cristo você pode ser uma feliz você deve ser uma pessoa feliz o segredo da felicidade é o Senhor Jesus Cristo porém três coisas evitadas por aquele que é feliz precisa fazer parte da nossa vida e talvez seja por isso que você tem sido infeliz e eu quero ir a primeira coisa o cristão é feliz e o tema da nossa mensagem é ele é feliz por causa daquilo que ele não faz então veja o texto aí a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto que ele é feliz porque não é guiado pelo conselho dos ímpios simples assim ele é feliz porque ele não é guiado segundo o conselho dos ímpios o texto diz assim que não anda que não anda no conselho dos ímpios aqui está o segredo o fato de você estar em Cristo o fato de você ter sido alcançado em Cristo mas num determinado momento você começa a ser guiado por esses conselhos de uma mente ímpia de um coração corrompido que não tem nada a ver com Deus que não teme a Deus e você começa a receber essas questões e começa a guiar começa a ser guiado começa a ser conduzido por esses conselhos inevitavelmente essa fonte vai ficar estancada para você você não vai experimentar felicidade porque conselho de ímpio não traz felicidade conselho de ímpio traz tragédia conselho do ímpio traz desgraça e talvez seja por isso que dentro deste arcabouço cultural tem muita gente que estando na igreja e professando a fé esteja vivendo uma vida de infelicidade uma vida mirrada uma vida que não condiz com tudo aquilo que nós já falamos aqui nessa manhã e que você intelectualmente já sabe eu penso que aqui conselho realça a ideia de opinião a ideia de ensino a ideia de instrução a ideia de doutrinação tem a ver com conceito com os conceitos que são transmitidos com os ensinos que são dados e nesse momento esses ensinos esses conceitos eles alcançam em primeiro lugar a mente e quando a sua mente é alcançada por determinadas opiniões e doutrinações você é uma questão de tempo você vai começar a viver com aquilo que você acolheu é uma questão paulatina primeiro a mente primeiro aqui alcançou aqui daqui a pouco vai desaguar com a segunda coisa que é a questão da prática é uma evolução portanto é um progresso portanto mas primeiro tem a ver com esta doutrinação com essas opiniões com essas coisas que vem para relativizar a palavra de Deus e fazer com que você pense que não é desse jeito que desse jeito de Deus e aliás é interessante porque isso é velho isso é muito velho esse negócio de conselho que vem justamente para questionar o que Deus disse que vem justamente para relativizar o que Deus estabeleceu e quando você você cai nessas lábias quando você acolhe isso inevitavelmente você vai ser uma pessoa infeliz foi assim lá no Éden lembra da história vocês acham que Adão e Eva eram felizes vivendo num lugar daquele paradisíaco tendo do bom e do melhor tudo era deles tendo a benção de experimentar a companhia de Deus a comunhão de Deus Deus vinha para conversar com eles eles eram felizes mas de repente eles recebem um outro conselho de uma outra fonte que vem e implanta dúvidas no coração e quando então os conselhos de Satanás é acolhido os nossos pais sucumbiram e se tornam infelizes se tornam infelizes e passam a viver de um modo alheio àquele que tinha sido estabelecido por Deus irmãos então vejam queridos irmãos e irmãs que o cristão é feliz por conta daquilo que ele não faz ele não é guiado pelo conselho dos ímpios ele não é guiado pelo conselho dos ímpios eu quero exemplificar isso com você convidando você para ir comigo no segundo livro de Samuel segundo livro de Samuel tem um exemplo de alguém que é ímpio e que dá conselho para um alguém que está enfrentando uma crise segundo livro de Samuel capítulo 13 é muito importante de quem você escuta as instruções para conduzir a sua vida sua família para a tomada de decisões essa semana tinha um pregador aqui na igreja semana passada e ele falou assim pastor agora eu vi como é que é difícil estar com o microfone e abrir a bíblia veja aí comigo capítulo 13 nós vamos até o versículo 6 que eu penso que exemplifica um ímpio dando conselho para alguém que está em crise e que tragédia que é diz assim o texto tinha Absalão filho de Davi uma irmã uma formosa irmã cujo nome era Tamar Aminon filho de Davi se enamorou dela angustiou-se Aminon por Tamar sua irmã a ponto de adoecer coisa doentia mesmo irmãos pois sendo ela virgem parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma tinha porém Aminon um amigo cujo nome era Jonadab filho de Semeia irmão de Davi Jonadab era homem muito sagaz olha a descrição do sujeito do miserável e ele lhe disse olha o conselho que ele dá para Aminon porque tanto emagreces de dia para dia ó filho do rei não mudirás perigo você abrir o coração para a pessoa errada sabe é uma desgraça então lhe disse Aminon amo Tamar irmã de Absalão meu irmão disse-lhe Jonadab deita-te na tua cama e finge-te de doente quando teu pai vier visitar-te diz-lhe peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão pois vendo-a eu preparar minha comida comerei de sua mão deitou-se pois Aminon e fingiu-se doente vindo o rei visitá-lo Aminon lhe disse peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos na minha presença para que eu coma de sua mão percebe como como a gente tem nesse nesse relato um homem ímpio dando conselho para um sujeito em crise e é assim e tem sido assim é assim que o ímpio o ímpio procede assim o que o ímpio tem para dizer as instruções que o ímpio tem para dar preste atenção sempre sempre contradiz o que Deus estabeleceu sempre pensa no ímpio dando conselho para uma mulher que está pensando em separar sabe o que ele vai dizer não você precisa ser feliz você está uma mulher infeliz depois desses anos todos você vivendo com esse homem esse homem ríspido esse homem difícil não resta outra solução senão a separação já pensou um ímpio falando isso para alguém que conhece a palavra de Deus que tragédia ou vice-versa já pensou em alguém um ímpio dando conselho para um jovem que está pensando em namorar está pensando em fazer uma escolha que vai ser determinante para a sua vida e de repente o ímpio aponta um caminho que não diz nada não tem nada a ver com o que Deus quer que tragédia que não é queridos então veja só o homem feliz o justo o cristão o crente o piedoso o temente a Deus ele não anda ele não é guiado pelo conselho dos ímpios se naqueles dias já eram difíceis imagina em nossos dias porque hoje você tem uma montoeira de ímpios e ainda além disso atrelado a eles os instrumentos que facilitam o aconselhamento a doutrinação as instruções as opiniões que chegam de modo volumoso para você o tempo todo olha você já abre isso aqui para acessar para fazer utilização do whatsapp e você já aparece aqui conselho para você você vai para o facebook e lá tem um monte de gente dando conselho o youtube é a mesma coisa o instagram uma montoeira e dependendo da pessoa que você escolheu seguir e a pessoa que você admira de alguma forma essa pessoa pode estar te doutrinando emitindo opiniões e de modo sutil você está acolhendo ah que pensamento bacana que coisa legal era isso que eu estava precisando ouvir e aí você cai numa esparrela numa armadilha danada porque os formadores de opinião estão aí queridos o tempo todo agindo então se você quer ser feliz você não pode ser guiado pelo conselho do ímpio você não pode você não pode dar abrigo você não pode franquear o seu coração para essas coisas que estão sendo dita pode ser que seja por isso que momentaneamente circunstancialmente você esteja tolido bloqueado de ser uma pessoa feliz muito embora a fonte continua lá inesgotável a fonte da felicidade é Deus se você está em Cristo não tem como ser diferente você pode você deve experimentar a felicidade você deve ser uma pessoa feliz não é hipotético não é opcional é para ser assim é natural mas o que acontece é que tantas vezes a gente deixa de acolher o conselho do eterno infalível gracioso para acolher os conselhos do diabo e dos filhos do diabo essa é a primeira verdade a segunda veja você no texto no salmo que ele é feliz porque não vive na prática daquilo que os pecadores fazem o texto diz assim em primeiro lugar disse bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores o cristão é feliz porque ele não para ele não para no caminho dos pecadores para praticar aquilo que os pecadores praticam aquele estilo de vida aquele jeito de ser aquele jeito de falar aquele jeito de se comportar são coisas que não condizem com a natureza de Deus e com aqueles que experimentaram o novo nascimento e veja que mais adiante eu quero mostrar isso para vocês que é uma questão de progresso conselho e se o conselho é acatado é uma coisa é uma questão de tempo de momento para você começar a viver como os outros vivem primeiro aqui alcançou aqui começa a fazer parte da sua cosmovisão do jeito como você enxerga a vida do jeito como você lida com as verdades eternas de Deus com o povo de Deus do jeito como você tem que conduzir a sua vida mas se aqui já foi alterado então é uma questão de tempo de momento de oportunidade para você começar a viver como os outros vivem e quem vive como aqueles que não temem a Deus não vai experimentar felicidade não serão felizes não serão embora as pessoas dirão embora a mídia dirá embora os veículos de comunicação estão dizendo que para você ser feliz você precisa ter mais prazer você precisa fazer isso você precisa fazer aquilo outro bobagem isso não condiz com a palavra de Deus todas as pessoas que resolveram enveredar por esse caminho mais tarde experimentaram a tragédia a desgraça a infelicidade o quão aquilo foi nocivo para a vida dela e para as pessoas que estavam à volta dela com quem você tem andado com quem você tem vivido com quem você tem compartilhado a sua vida estando andando com um determinado tipo de pessoa você tem sido persuadido a viver e a fazer o que elas fazem a ir aos lugares que ela vai o sujeito escuta uma fala dizendo que não há problema nenhum do cristão e a boate e a boate as luzes aquelas fumaças aquela bobageada toda aquela música eletrônica infernal aquilo é do diabo aquilo produziu acho que lá no inferno não é possível desestabiliza a pessoa já foi em festa às vezes de casamento de crente que depois o sujeito solta aquela música eletrônica desgraçada que você fala acabou acabou de pregar a mensagem ali e agora parece que eu estou aonde que eu estou isso aqui gente será que é um pedacinho do inferno isso aqui e aquele tum tum e a sua cabeça parece que vai explodir aí o sujeito escuta do ímpio que ir a boate que frequentar esses lugares não tem nada a ver isso não contamina não isso tem tudo a ver isso não tem a ver com Deus isso tem tudo a ver com o estilo de vida dos pecadores daqueles que não conhecem a Deus daqueles que não vivem na presença de Deus daqueles que não temem a Deus tem problema sim tem problema sim essa pessoa passa a imitar e a viver como essa outra pessoa você escuta acolhe e daqui a pouco vai implementar o que você escutou por meio da prática quando houve a divisão do reino de Israel e surgiram as dez tribos considerado o reino do norte e depois as duas tribos judaí benjamim ao reino do sul é muito interessante que surge um personagem chamado Jeroboão e Jeroboão ele construiu altares no norte para impedir que o povo tentando manipular o povo com medo sabe aquele cara inseguro que embora tenha sido colocado ali por vontade e soberania de Deus entretanto ele é um sujeito inseguro aí ele quer manipular o povo ele não quer que o povo desça para a cidade santa para adorar então ele constrói ali ídolos deuses altares com a sua pompa e com tudo aquilo e é interessante que os reis descendentes dele que vieram depois dele no reino do norte vai aparecer uma expressão muito interessante eu quero exemplificar isso aqui citando um com você aqui no segundo livro dos reis ou no primeiro livro dos reis no último capítulo primeiro livro dos reis olha que interessante se isso não tem tudo a ver com o que a gente está conversando nessa manhã aqui são vários personagens eu vou pegar aqui acasias porque acasias ele vai tomar um coquetel um coquetel gerou boão o pai dele acaba e a mãe dele jezabel olha que coquetel miserável se isso não leva a pessoa para o inferno olha o que diz o texto capítulo o último capítulo do primeiro livro dos reis versículo 52 e 53 diz assim acasias filho de acabe começou a reinar sobre israel em samaria no décimo sétimo ano de josafá rei de judá e reinou dois anos sobre israel olha o texto fez o que era mal perante o senhor por quanto andou nos caminhos de seu pai como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de jeroboão filho de nebate que fez pecar a israel este homem ele ao longo da sua vida ele vem recebendo conselho e além de receber conselho ele tem um paradigma de estilo de vida de vida religiosa de vida política da condução da vida no seu aspecto mais amplo irmãos e o que ele faz ele fez o que era mal perante o senhor porque ele imitou acabe ele viveu como seu pai acabe vivia ele está se detendo no caminho dos pecadores ele não rompe com esse estilo com essas práticas com esse modo de vida que era um afronto a deus ele vive como a sua mãe você deve lembrar se da história de jezabel que mulher terrível que mulher ímpia que mulher que não temia deus mas ele imita sobretudo esse paradigma maior que começa com o jeroboão o jeroboão percebe esse encadeamento esses elos conselho que alcança a mente e leva as pessoas às práticas daquilo que foi recebido aquilo que foi recebido na mente vai sendo fomentado vai ganhando força e daqui a pouco os pés e as mãos são levados a praticar aquilo que foi assimilado enquanto conceito muito do que você faz muito do que você pensa muito do que você verbaliza não tem a ver com as escrituras tem a ver com os conselhos que você tem recebido sutilmente e tem vivido então se detido nos caminhos dos pecadores uma pessoa assim não será feliz não será feliz nas cartas de paulo aos efésios e na carta de paulo em colossenses tem uma coisa muito interessante que mostra a ruptura que inclusive usa o verbo andar para falar de estilo de vida olha o que diz na carta de paulo aos efésios no capítulo 4 versículo 17 diz assim o texto isto portanto digo e no senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos quem é o gentio o gentio é o sujeito desgarrado de Deus é o sujeito que ainda não tinha sido alcançada alcançado pela palavra de Deus pelo evangelho de Cristo e como que essa pessoa vivia aí vai só você ler a sequência do texto como é que vive essa pessoa essa pessoa mente essa pessoa uma pessoa iracunda essa pessoa faz tudo aquilo que é reprovado que não condiz com o fruto do espírito quando a pessoa é alcançada o texto vem e diz olha não mais andeis como andos gentios você não pode professar a fé em Jesus e viver como um gentio como um pagão é por isso que você é infeliz não é porque você tem problema não não é porque você tem alguém da família que está com problema de saúde não não é porque você não está ganhando o quanto você gostaria de ganhar não é porque você continua vivendo como alguém que não teme a Deus o problema não é a fonte a fonte continua inesgotável abundante Deus quer que você seja feliz mas é preciso que você não se detenha no caminho dos pecadores muda de vida meu irmão faz jus aquilo que você professa olha Colossenses que segue nessa mesma direção Colossenses capítulo 3 versículo 5 ao versículo 7 ele diz assim ele está falando de alguém que está unido a Cristo de alguém que morreu com Cristo que foi sepultado com Cristo e que ressurgiu com Cristo você é como eu disse domingo passado você não é mais um fio solto você está unido a uma corrente que dá energia que dá poder que te dá toda a condição para você viver o que o evangelho diz que você pode viver que você deve viver mas para isso é preciso levar em conta isso o texto diz versículo 5 fazei pois morrer a vossa natureza terrena o que faz parte da natureza terrena de um homem que não anda com Deus prostituição impureza paixão lascivia desejo maligno e avareza que é a idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência versículo 7 diz assim ora nessas mesmas coisas andastes vós também andastes no outro tempo quando vivias nelas não é para viver mais assim isso tem a ver com a velha vida longe de Cristo se vem para a igreja e professa a fé em Cristo mas continua com estas mesmas práticas não vai ser feliz vai ser uma pessoa desgraçadamente infeliz e talvez em algum momento queira até culpar a Deus e justificar porque é infeliz é infeliz por conta dos seus pecados é porque você parou no caminho que não devia parar é porque você começou a praticar o que os outros estavam praticando por conta do conselho que você recebeu lá atrás terceiro lugar voltando para o salmo bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores porque o cristão é feliz porque ele não se associa ele não se associa com os escarnecedores o cristão é feliz porque ele ele não se assenta ele não se torna pertencente a um grupo de pessoas o que seria esse assentar se com os escarnecedores a ideia aqui é de associação de comungar as mesmas coisas mas além de associação tem a ver com conversação é de associar de estar junto e compartilhar de uma conversação igual e semelhante e que não não te causa não te causa mais não te choca mais não te deixa mais inquieto sabe quando você começa a ouvir aquilo já não te causa mais repúdio quando você escuta piadinhas indecorosas zombarias com o nome de Deus piadinhas sobre as escrituras sobre Cristo e aquilo já não te causa mais repúdio você não sente mais nojo é porque você está se assentando é você está se associando você está usando o mesmo linguajar o mesmo o mesmo modo de pensar as mesmas coisas que o outro faz veja que é uma coisa trágica note por exemplo a progressão do que nós estamos vendo aqui irmãos e que vai dizer porque que este homem é feliz porque ele não pratica aquilo que os outros praticam veja a evolução andar deter parar se assentar nos verbos nós temos uma evolução que vai que vai diminuindo a velocidade andar deter e depois parar estagnar mesmo e ficar numa condição de vida a progressão é conselho caminho né roda veja como que é como que vai culminando para uma tragédia a tragédia para um abismo a progressão de tipo de gente que não teme a Deus ímpio pecadores escarnecedores é para mostrar a tragédia o fundo do poço o pior que você pode imaginar de gente que não teme a Deus é o ápice portanto da malignidade da alienação de Deus do viver longe de Deus é isso que você quer para a sua vida e aí você vem falar que tudo aquilo que o evangelho diz você não tem experimentado que parece um negócio teórico que parece uma coisa distante não não é porque o que o evangelho diz deixou de ser verdade jamais deixará é verdade absoluta é promessa de Deus do Deus eterno do Deus fiel tudo isso que Deus diz é verdade é para mim é para você o nosso problema é que às vezes no meio do caminho a pessoa vai se perdendo a pessoa vai se perdendo se eu te dizer uma coisa relacionamento determina sim na questão da felicidade relacionamento determina sim na questão da felicidade não existe neutralidade nesse campo aí não veja o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo sobre gente que não teme a Deus e o que é que tem que fazer em relação a essas pessoas segunda carta de Timóteo capítulo 3 verso 1 ao versículo de número 5 não é coisa do nosso tempo não isso era dos dias de Paulo olha só o que diz capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo diz assim sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos infatuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge também destes foge também destes ah pastor mas para eu alcançar eu preciso estar no lugar onde ele vai eu preciso estar nos lugares onde ele frequenta eu preciso participar da vida dele que tipo de sal você é sal que sal ou sal que já perdeu o sabor que daqui a pouco está vivendo e fazendo as mesmas coisas que eles fazem foge destes também eu quero eu quero terminar essa é a primeira mensagem dessa nossa série o cristão é feliz por causa daquilo que ele não faz ele não é guiado pelo conselho dos ímpios ele não para para a prática dos pecadores não ele não para ele não vem para o caminho dos pecadores ele não se associa com os escarnecedores de jeito nenhum de jeito nenhum ele não faz isso irmãos felicidade é um negócio desejado por todos os seres humanos todos os seres humanos querem serem felizes é um almejo da nossa alma das muitas coisas que nós almejamos uma delas é felicidade mas a fonte da felicidade é Deus e você pode experimentar dessa fonte da felicidade estando em Cristo fora de Cristo não tem como ser feliz só são felizes aqueles que foram achados no caminho pelo Senhor Jesus Cristo aqueles que receberam uma nova vida no Senhor Jesus Cristo aqueles que gozam de um novo status em Cristo de estar nele de estar com ele de pertencer a ele então o problema não é a fonte o problema não é o elo que nos liga a fonte nos coloca na fonte para que nós possamos beber de modo abundante desta fonte inesgotável o problema é que às vezes nós ignoramos e deixamos de considerar aquilo que a escritura diz do modo como nós devemos viver do modo como nós devemos proceder à luz da Bíblia Deus quer que você seja feliz o cristão deve ser feliz o cristão é uma pessoa feliz o cristão é feliz por conta do Senhor Jesus Cristo o nosso amado Salvador ele é feliz estando em Cristo e ele é feliz por não fazer aquelas coisas que a Bíblia recomenda que não se faça que você seja feliz que você não dê acolhida ao conselho do ímpio que você não pare nos caminhos dos pecadores que você não se detenha não fique não se associe com os escarnecedores em nome de Jesus vamos ficar em pé que você não se sabe